Olá aluno, olá aluna, nós vamos iniciar um novo módulo neste curso e nós vamos tratar sobre o profissional ou a profissional captadora de recursos, mobilizador de recursos, tá ok? Vamos lá para a lousa, eu quero dividir aqui com você, então neste módulo nós vamos tratar sobre o captador, sobre o mobilizador de recursos, então trazendo aqui, conceituando um pouco mais para você, a captação de recursos, como assim a entendemos, é a área que só existe no chamado terceiro setor. O captador originário do que em inglês é chamado de fundraiser ou levantador de fundos, este também é o nome dado ao captador de recursos, tá? Levantador de fundos ou mobilizador de fundos. O captador de recursos é o profissional responsável por garantir a sustentabilidade das organizações. Então observa que ele tem uma grande responsabilidade e a responsabilidade dele nada mais é do que garantir a sustentabilidade estrutural da organização. Justamente porque ele trabalha para garantir as receitas através das doações, tanto doações de pessoas físicas e também doações de pessoas jurídicas. Só que o que eu quero deixar claro, já para você aluno e aluna, é que este mobilizador de recursos, este captador, ele tem a responsabilidade de dar sustentabilidade. Porque os projetos de uma instituição, eles acontecerão dado a condição monetária de financiamento do projeto. Eu quero até voltar aqui para mim. Sem ter a condição monetária para financiar os projetos, uma instituição não tem como, de forma alguma, dar continuidade. Porque se a instituição nasceu com aquele objetivo de prestar à comunidade na qual ela está inserida um trabalho que o governo não tem realizado, para que ela realiza aquele trabalho, ela precisa de financiamento. E quem é a pessoa que vai trazer este financiamento? O captador de recursos. Então ele é responsável para que os projetos possam sair do papel e ganhar efetividade. Então esse profissional é um profissional bastante importante dentro da instituição. Ok? Se uma empresa tem um setor comercial e na administração pública área fazendária, responsável pela cobrança dos impostos, As organizações privadas que não visam lucros contam com os captadores de recursos para financiar os teus projetos. Tá bom? Assim como uma empresa tem um setor comercial, na instituição do terceiro setor tem os captadores de recursos, assim como o setor público tem a área fazendária, a área que cobra os tributos, que cobra os impostos. Tá ok? Assim, a captação de recursos é uma área muito competente, própria e exclusiva das organizações da sociedade civil. Então o termo, esse termo cunhado, captação de recursos, é exclusivo das organizações da sociedade civil. E para ter sucesso nela é fundamental contar com profissionais bem preparados e qualificados para efetivamente conseguir esses recursos. Obviamente que o que nós estamos frisando aqui é sobre o profissional captador e aqui já trazendo algumas características que esse profissional captador precisa ter na sua vida profissional para que ele possa alcançar a condição de dar sustentabilidade aos projetos de uma instituição. Então ele precisa ser bem preparado. Ele precisa ser um profissional qualificado. Ele precisa ter a condição de realizar bem o teu trabalho. Então assim, é o captador ou a captadora de recursos, junto com a direção da organização não governamental, no caso uma ONG, quem irá liberar o processo de planejamento, de mobilização de recursos e a sua implementação. Então o captador tem que ser um profissional tão bem preparado que ele vai junto, obviamente, com a diretoria para que ela possa então dar o ok, o play ali dentro do projeto. É isso que vai liberar, vai realizar um planejamento. A diretoria vai informar a necessidade, qual projeto que se tem para se realizar e este captador ou captadora, este profissional totalmente preparado, totalmente em condição, irá realizar um projeto de mobilização desses recursos para implementar na instituição a fim de que a instituição consiga a captação necessária. É ele ou ela, o captador, que vai ter uma visão generalista da organização. Generalista está dizendo uma visão de um todo da organização, conhecendo sua causa e seus projetos. Observe que o captador precisa respirar, viver o dia a dia, o cotidiano da instituição, conhecer todas as causas da instituição, todos os projetos, aquilo que os associados têm como visão para impactar a sociedade. O captador precisa sentir aquilo que a diretoria sente para realizar bem o seu trabalho. Então, ele precisa conhecer bem a causa da instituição, ele precisa conhecer bem os projetos, e sabendo o que propor para alavancar as receitas e garantir a sustentabilidade da estrutura e das atividades da ONG, da instituição. Observa que esse profissional, ele é o profissional, eu posso com certeza lhe dizer, aluno e aluna, que é o profissional mais importante que uma instituição terá dentro do teu quadro funcional. Porque ele tem a obrigatoriedade de dar estrutura, de dar sustentabilidade à estrutura da organização. Vem através dele. Então, esse profissional precisa ser capacitado, ele precisa estar preparado, ele precisa respirar, para sentir a mesma inquietação que os seus diretores, os seus conselheiros da instituição possuem, para que possa representar a instituição da melhor forma possível. Ok? Este aí é o profissional captador de recursos na qual toda instituição precisa dele. Não tem como trazer sustentabilidade à associação, à fundação, sem ter esse profissional captador. Ok? Até a próxima aula.